Começo a ganhar muito dinheiro, a cantar. Começo a ser conhecido a nível nacional e a nível dos portugueses pelo mundo. Comecei a ganhar um dinheiro que não havia lá em casa, muito mais do que havia. E comecei a sentir-me o dono disto tudo. Acho que é a pior altura da minha vida. Perdi um pouco a noção dos valores que me norteavam. Porque lá em casa houve sempre fé. Não pode haver uma casa de um homem do mar onde não haja fé. Porque a fé é importantíssima para poder superar tempestades e dificuldades. E, portanto, a fé foi muito importante na minha família. E até isso eu perdi. Que extravagância é que se lembra de ter feito nessa altura? Comprar carros de luxo e fazer férias em destinos onde os portugueses não chegavam. Deu-me acesso a essas coisas que eu já vi, que já tive, que já deixei. Mas que foram importantes também para o meu conhecimento do ser humano e da mentalidade que nós temos pelas coisas palpáveis e terrenas e que são para o nosso bem-estar. Ou não. Quanto tempo é que durou esse período de extravagância? Pai, 10, 15 anos. Eu só comecei a acalmar porque comecei a relacionar-me com o Herman José. O Herman é um mestre e começou a chamar-me a atenção para outro tipo de coisas. E aí eu comecei realmente a acalmar. Isso faz parte da minha filosofia até hoje. Eu hoje sou uma pessoa que vivo com muito pouco, mas mesmo muito pouco. Eu acho que tem piada que há pessoas que acham que eu sou muito sofisticado, não sei quais. Eu sou sofisticado, que é bem, mas a nível de casa eu sou o mais simples possível.